Oi, minhas lindas! Direto recebo perguntas de vocês de como fazer com que a base não craqueie, qual a forma correta de aplicar, quais os produtos que eu uso diariamente antes da maquiagem. Então nesse vídeo eu contei tudo pra vocês, dei dicas de aplicação de base, de produtos, enfim, ficou super completinho. E antes de tudo, se vocês gostam desse estilo de vídeo, já deixe seu like aqui pra mim. Se a gente bater 10 mil likes nesse vídeo, eu vou trazer um vídeo específico pra olheiras, pra gente conseguir cobrir as olheiras sem craquelar aqui abaixo, tá bom? Então deixa bastante like aqui pra mim, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixa seu comentário aqui abaixo, que eu adoro ler os comentários de vocês, tá bom? Então bora assistir o vídeo. Não adianta você querer uma maquiagem perfeita se você não cuida da pele antes, porque a maquiagem não é um milagre, sabe? Você tá com a pele toda manchada, cheia de poros dilatados e de repente você faz a maquiagem e vai ficar com a pele tipo de princesa, tá? Melhora muito, assim, relativamente. Mas a pele mesmo, os poros, as manchas, elas não vão sair dali, né? E até mesmo pra durabilidade da sua maquiagem, quando a gente tem uma pele com os poros já minimizados, isso ajuda muito até mesmo na durabilidade, gente, sério. Até mesmo essas linhas, a gente consegue minimizar essas linhas com tratamentos diários, assim, que o dermatologista vai te passar de acordo com a sua pele, óbvio. Então é importante você ter um creme que você passa diariamente na sua pele pra minimizar os poros, pra deixar ela sempre hidratada. Não adianta também você nunca cuidar da pele e de repente pra maquiagem você passa um hidratante, que é que a pele faz milagre, assim. Fique super hidratada em segundos, assim, e pronto pra fazer a maquiagem, pra tá com pele de neném. Não existe isso, né? A minha pele não é uma pele linda, não é uma pele de bebê, infelizmente, mas eu tento tratar sempre, sabe? Eu vou sempre ao dermatologista, ele me passa cremes de acordo com a minha pele, que é de mista a oleosa. Inclusive tem muitas espinhas, eu sempre reclamo aqui com vocês de espinhas, então, tipo, isso é um carma milbida, já tô me recutando duas vezes. Mas enfim, esse é o primeiro passo que eu queria falar com vocês, tipo, é hidratar mesmo a pele. Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu uso. Gosto muito desse peeling de hortelã da Adikos, eu comprei num shopping, tem uma loja própria da Adikos lá, então eu passo de 15 em 15 dias, mais ou menos, pra eu esfoliar a pele e conseguir tirar essa camada morta, sabe? E sempre que eu passo peeling, eu venho com essa máscara de ouro também da Adikos, ela dura a vida, gente. Essa máscara de ouro é pra todo tipo de pele, então ela promete vitalidade, ela nutre e estimula a pele, então eu gosto bastante. Eu passo esse produtinho aqui, que é um sérum, duas vezes ao dia, que meu dermatologista me indicou pro meu tipo de pele, ele deixa minha pele mais hidratada, dá uma iluminada, sabe? E ele promete reduzir rugas e linhas de expressão, é uma ação antioxidante, faço a noite antes de dormir e de manhã. Eu vou começar a fazer a maquiagem, vou dar dicas também de produtos que eu uso, que eu acho que minimiza super, tá? Se não acabar totalmente com a pele craquelada, vai te ajudar muito. Bom, primeiro produtinho, eu sempre passo esse hidratante aqui, que eu mostrei pra vocês, eu coloco dois pumps. Só que isso aqui é uma coisa que eu passo e espero secar totalmente. Então eu passo na hora que eu tô escovando o dente, assim, e aí eu vou arrumar outras coisas, troco de roupa, porque eu passo antes de ir pra academia. Quem ainda não viu, tem um vlog aqui da minha manhã. Vamos lá ver. E aí eu passo esse produtinho e deixo secar totalmente. Um erro muito grave também é colocar os produtos em cima dos outros, assim, sabe? O ideal é passar, deixar, esperar um pouco pra secar e depois ir passando os outros produtos, tá? O segundo produto que eu estou amando, tem muito tempo que eu uso, infelizmente eu não sou patrocinada. Realmente é muito bom, gente, esse Biang aqui. Ele é um produto anti-age, então o que eu achei desse produto é que ele deixa a pele mais firme, sabe? E ele diminui muito essas linhas que a gente tem mais finas. A gente tem que aplicar e esperar três minutos mais ou menos. Ele não é aquele efeito daqueles produtos que esticam muito a pele, tanto é que aqueles produtos a gente não pode passar maquiagem depois. Então, depois que eu comprei esse produto que eu comecei a usar, principalmente em pele madura, dá uma diferença muito grande. Ele dá um lifting, assim, na pele, mini, sabe? Mas você sente a pele mais firme, mais esticadinha. Então eu espero secar bastante o produto. Quando ele estiver totalmente seco, aí eu venho pro primer, tá? Esse produto, ele pode ser usado como primer, mas eu não achei que ele minimizou muito os meus poros, assim. Então eu vou vir hoje com esse blur mágico aqui da L'Oreal. Vou passar onde eu tenho os poros mais dilatados, que é mais aqui, perto do nariz, no nariz mesmo. E aqui também. Na testa eu venho com o restinho. Não aplico muito produto, aplico pouco produto. E um detalhe muito importante, se você não esperar o Bianchi secar, ele vai craquelando, sabe? Então é importante esperar secar totalmente o produto abaixo. Bom, agora eu vou vir com a minha base. Eu vou vir com essa base aqui da Maybelline. Você vai vir com a base que dá, tipo, que adere melhor a sua pele, sabe? E vou aplicar com a ajuda de uma esponjinha. E aí então eu vou dando as batidinhas no rosto e só vou parar de dar batidinha no local que eu comecei quando tiver totalmente coberto. Lembrando que não precisa, principalmente quem tem a pele mais madura, não precisa colocar muito produto. Quanto mais produto colocar, mais chances tem de craquelar. Então vai de pouquinho em pouquinho que a gente consegue cobrir sem carregar muito. E sempre dando as batidinhas, porque acaba que a esponjinha, ela aplica e suga o excesso. Agora eu vou passar um corretivo, esse aqui é o da Nars. E eu vou dar as batidinhas, a mesma coisa, pra cobrir. Agora pra selar, um erro muito grave pra quem tem bastante linha de expressão, assim, é selar com pó compacto. Porque o pó, quanto mais fino for, mais natural vai ficar e menos chances de craquelar... de craquelar vai ter, tá? Então, um pó que eu gosto muito, que é um pó mais caro, assim, é esse aqui da Laura Mercier. Como eu uso muito também, profissionalmente, é um pó que pra mim compensa ter. Outro pó que eu gosto bem é esse aqui da Ana Paula Marçal, que ele também tem um fundo mais rosadinho, assim, e ele é um pó bem mais barato. Eu vou deixar o link pra vocês, de onde vocês conseguem. Pó translúcido, que a gente tem que ter muito cuidado, mas esse pó que é maravilhoso pra selar. Eu gosto de misturar, sabe, com o pozinho da Laura Mercier, ou um pó que você tiver, até mesmo compacto, eu gosto de raspar o pó, pra ele ficar mais solto, e misturar com esse translúcido. Mas, assim, antes de sair de casa, eu tive uma foto com o flash pra não ter perigo de ficar com a cara branca. O acabamento desse pó translúcido da MAC, que é um primer também, é muito bom. E, similar a ele, é esse aqui da Dylos, que eu também gosto bastante. Então, o que a gente vai fazer? Aqui abaixo dos olhos, eu sempre gosto de selar com a esponjinha. Tem muita gente que sela com o pincel mesmo. Gente, eu não sei. Eu tenho umas linhas aqui abaixo dos olhos, que quando eu selo só com o pincelzinho, assim, elas craquelam. Não tem jeito. Então, eu gosto de vinho com uma esponja. Então, eu vou pegar, vou fazer uma misturinha. Vou usar o pó mais barato, vocês não falaram que eu tô usando coisa cara. Vou pegar esse pó da Ana Paula Marçal, que é um pó muito bom também. Colocar um pouquinho na tampinha. Só ele daria? Daria. Só que quando a gente coloca esse pó aqui, vou pôr esse aqui da MAC, que é o translúcido, translúcido, ele tem um acabamento diferente, não sei, deixa mais lisinho, sabe? Não sei explicar. Mas eu gosto bastante de fazer essa misturinha. Então, aqui, ó, misturei os dois. E aí, eu venho com a esponja. Antes de selar, você vai tirar qualquer linha que tivesse. Eu venho com a esponjinha novamente, porque eu conversei bastante. E aí, eu venho com a mistura, ó. E dou batidinhas aqui abaixo dos olhos. Depois, eu vou dando batidinhas pra tirar o excesso. Gente, se arrastar, vira uma meleca. Então, é sempre batidinhas. Olha pra vocês verem como é que sela e não craquela. Aqui tá mais iluminado e aqui tá bem sequinho. Até pele madura, não tem problema fazer isso. desde que seja um pó mais fininho. Eu vou indicar pra vocês um pó pra pele madura que, na verdade, é um primer. Ele é mais carinho, assim. Mas é muito top pra quem tem pele madura. Que é esse aqui, ó. Que é o da Benefit. Ele é um primer, sabe? Na verdade. Mas eu uso como pó em pele madura. Eu gosto bastante do efeito. No restante do rosto, eu vou pegar um pincelzinho e aplicar pra selar todo o rosto. É super importante selar, tá? Pra não craquelar. Não tem jeito, gente. Se você não sela o rosto, vai dar um vinco ainda maior, sabe? Então, é importante você selar o rosto pra durar mais a maquiagem e pra não marcar. Eu sobrou um montão de pó. Apliquei pouco pó, mas eu sempre aplico de pouquinho em pouquinho com a mão bem leve pra não tirar tudo que a gente aplicou antes. Então, é isso, gente. Essa que foi a preparação de pele. Daqui a pouco eu volto. Só vou finalizar isso aqui e volto pra dar tchau pra vocês. Tcharam! Uma nova mulher. Como a maquiagem faz diferença na nossa vida, né? Mas então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que eu tenha ajudado vocês com as diquinhas pra fazer com que a maquiagem dure mais. Que não craquele. Então, é isso. Se gostou do vídeo, não deixe de avaliar pra mim. Se inscreva no canal e deixe seu comentário aqui abaixo. Super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!